Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e nasceu aqui a flor de seda, até que enfim, lembro um pouquinho ainda porque eu quero fazer duas correções a respeito do que eu falei em episódios passados, na verdade isso aqui eu não comentei, mas eu achei que o tubo de tráfego por ele ser uma, por ele estar agora como uma estrutura de fundo, ele estava fechando o vácuo do espaço, o acesso ao espaço, mas ele não está, tá? aqui dá pra ver aqui ó, que o gás de óxido de carbono está indo embora, o dióxido de carbono está indo embora, tá vendo? então ele não está travando a saída do espaço, acho que eu comentei isso no grupo do WhatsApp, mas ele não trava não, tá? Ele deixa passar sim é... basicamente era isso, aqui já está tudo nascendo já, a temperatura aqui está controladinha, está de boa, a temperatura da água que está descendo aqui já está descendo a 14 graus e está entrando aqui a 42, só que ela vem aqui na pontinha aqui a 25, então aqui deve estar começando a ficar amarelado, aqui a ponta aqui, mas como a pressão ainda é muito alta, né? tem 690 kg de oxigênio aqui, demora um pouquinho pra alterar essa temperatura aí, então essa última... essa última leva aqui de fruto de seda vai demorar um pouco mais, né? pra ficar pronto, inclusive deixa eu até cancelar... deixa eu cancelar... essa daqui... porque essa aqui vai demorar um pouco mais pra resfriar, essa aqui de baixo já está no esquema já... essa era a primeira coisa que eu queria corrigir, né? a respeito da informação que eu passei errada lá no grupo do WhatsApp e a segunda é da... eles mudaram a receita da refinaria de oxilito, agora ela libera o oxilito na mesma temperatura que o oxigênio entra, tá? então ele não deleta mais calor, o oxilito ele não deleta mais calor, tá? agora ele... ele joga pra fora na mesma temperatura que o oxigênio que entrou nele, tá? antigamente ele jogava 30 graus pra fora bom, instuposto, vamos lá... ah, aqui está dando dano de sobreaquecimento desmonta aqui, essa porcaria dessa porta aqui já está tudo certo, está tudo funcionando temos água, temos gás natural aqui, a quantidade aqui 4kg beleza aqui está tudo certo, essa bomba aqui está jogando aqui pra baixo direto o líquido então não preciso me preocupar muito com essa parte no momento os geradores estão dando conta e aqui a minha parte de desperdício de energia eu descobri o que está acontecendo, até que enfim, até que enfim, eu descobri essa superprodução da turbina de vapor é o seguinte, tá? essas turbinas que estão ligadas, por exemplo, deixa eu ver por exemplo, essa turbina aqui essas duas turbinas que eu liguei agora essas duas turbinas aqui que não param essa turbina aqui, é que elas estão paradas no caso, o que está produzindo é só essas duas aqui o que está acontecendo? quando o meu sinal de automação inverte aqui, ó quando o meu sinal de automação inverte ele fecha a entrada de energia ele faz os transformadores parar de funcionar transformadores não, desculpa os geradores, ele faz eles pararem de funcionar mas também faz para a produção de energia que entra na bateria só que aquelas turbinas lá elas não estão ligadas nessa automação então elas ficam produzindo energia o tempo inteiro então toda vez que tá vendo aqui, ó esse aqui é o cabo, ó que produz energia para entrar na bateria então toda vez que inverte o sinal esse sensor aqui, ele corta a energia e aí essa energia que está vindo de lá daquela bateria lá em cima lá ela não consegue carregar essa bateria e isso faz com que tenha uma superprodução de energia jogada fora da turbina porque não entra aqui tá, essa superprodução toda aqui, ó 311, 312, tá vendo? kJ aqui ela é daquela dessas daqui, ó ela é daqui ela é de deletar o calor para eu fazer isso parar o que eu teria que fazer? eu teria que conectar esse cabo de automação lá eu teria que conectar esse cabo de automação lá ai, caramba, deu peraí, acho que deu o cabo fantasma aqui este mesmo cabo de automação aqui eu teria que conectar nessas duas aqui, ó vamos lá construção tá, você pode mandar para o mesmo backbone né, a produção mas se a turbina não tiver na automação ela vai produzir energia à toa eu passei em algum outro cabo aqui não, né passei em cima de alguma coisa acho que não é, não, acho que tá certo acho que é isso mesmo quer ver? vamos ver como é que vai ficar meu relatório de desperdício de energia depois que eu fizer esse cabo aqui ó, agora deve até ter parado o desperdício um pouco se tiver alguma coisa ainda é de outras turbinas vamos procurar aqui tem alguma turbina que ainda tá ó, essa aqui tá desligada então não pode ser ela ela tá desligada da primária, né ela não tá gerando energia nenhuma pra lugar nenhum ela só tá seria essa aqui, ó então ela precisa de uma automação também vamos pegar aqui essa automação aqui, ó ela tem que entrar aqui, ó desmonta desmonta o problema de eu tá fazendo isso aqui pode ser que aqueça demais o vapor eu acho que não porque fica muito longe do range fica muito longe, tá 140 graus ainda aqui, ó até isso aqui quebrar é 325 graus então é de boa se eu não tiver nada de cobre aqui dentro acho que eu não tenho não ó, eles vão construir aqui os cabos e aí eu vou parar agora de esse lado aqui também vamos ver aqui como é que tá a situação agora eu fecho aqui de volta como é que tá o meu relatório agora? ó praticamente parou agora energia desperdiçada ó menos 118.5 ó só aqui de energia desperdiçada era 5, 6 baterias 6 baterias comum, né da bateria jumbo 3 baterias jumbo eu tava jogando fora aqui já e na metade do ciclo, né então eu tava jogando em média umas 6 baterias jumbo por ciclo eu tava jogando fora vamos ver o relatório anterior ó 329 mil o outro 376 mil o outro 445 mil 430 mil tá vendo? eu tava jogando muita energia fora por causa disso por causa de não ligar o cabo de automação na nas turbinas que tão deletando calor eu só tenho que ficar de olho aqui pra ver se vai subir demais essa temperatura mas eu acho que não, né aqui agora conforme a temperatura for subindo vai aumentando minha produção de energia também e eu preciso ligar minhas outras turbinas no meu backbone também, né porque se não depois essas turbinas aqui quando elas ligarem de novo elas vão começar a desperdiçar energia e não é esse meu intuito mas beleza por enquanto é o suficiente né já cancelei aqui a perda de energia eu desperdi de energia e agora praticamente zerou praticamente zerou tem um pouquinho sendo desperdiçado mas esse pouquinho aqui agora é só o da bateria inteligente né olha lá menos 698 joules tá aquilo ali não são quilojoules são joules tá então não tá dando nenhum quilojoule por ciclo olha lá virou o ciclo não deu nenhum quilojoule então tá perfeito e o que eu quero fazer nesse episódio eu quero fazer uma cozinha decente eu vou começar deletando isso aqui eu tenho acesso a essa área aqui mas eu quero isolar esse pedaço aqui ó eu quero isolar esse pedaço aqui isso aqui eu quero isolar acho que aqui tá bom né é quero isolar essa área aqui deixa eu colocar aqui ó prioridade 10 aqui pra eles isolar logo porque eu quero usar a cozinha que eu usei no na base da live ela é uma cozinha compacta ela vai caber aqui direitinho deixa eu só desconstruir essas coisas aqui desconstruir desconstruir beleza vou desconstruir essa área aqui também isso aqui também vou desconstruir ó fecharam lá em cima como é que tá a temperatura aqui 61 graus mas não tem problema eu abrir pra cá não não tem problema eu abrir pro lado da base não deixa eu colocar na verdade eu já tô com ela no esquema aqui essa aqui é a que eu usei ou é essa? não essa aqui é da base 2020 essa aqui é a da live vou deixar disponível na descrição aí tá eu vou colocar ela nessa altura aqui ó então eu vou diminuir um de altura dali de baixo eu só vou colocar isso aqui assim só pra eu ter a medida depois eu colo por cima de volta então aqui eles vão copiar tudo que tá aqui eu vou cancelar aqui estruturas as coisas que eu não vou ter o material pra construir que é isso aqui isso aqui vai passar por aqui abre essa parte isso aqui não tem mais isso aqui eu vou escavar tudo aqui também isso aqui não tem mais aqui eu vou escavar também isso aqui não tem mais estruturas cadê? estruturas isso aqui não existe mais nem isso aqui ali eu ponho a escada depois pra fazer cancela isso aqui essa daqui é é o esquema então aqui eu tenho que tirar essa estrutura aqui nessa altura ela vem até aqui essa porta aqui também sai vamos lá quero o pessoal trabalhando aqui aí agora vou fechar aqui assim e aí eu posso copiar todos os equipamentos depois de novo sem problema e aí tudo que eu não tiver o material eu só reponho aqui eu vou ter que pôr a escada né aqui aqui eu tenho que tirar o bloco pra entrar um pouco de dióxido de carbono aqui dentro e aqui também cancela o bloco pra entrar um pouco de dióxido de carbono aqui dentro fecha aqui vamos secar o chão eles estão se machucando mas é pouca coisa é 60 graus só seca essa água aí seca aqui também beleza agora vou colar de novo que seria nessa altura aqui né pode cancelar aqui pode cancelar aqui por enquanto que eu preciso que entre um pouco de dióxido de carbono e prioridade 10 de novo vou fazer uma cozinha mais decente né melhorar aqui a situação da minha cozinha tá muito bagunçadinha nem era uma cozinha né era só um fogão só o tanto de comida que eu tenho nas geladeiras inclusive eu preciso separar isso aqui porque aqui não vai mais eu tenho que tirar todas essas geladeiras aqui e rebaixar esse piso aqui mais uma vez né porque não vai mais plantação aqui dentro não tem mais limo acabou eu troquei o limo agora eu troquei o cogumelo pela flor de seda aí ó a água que eu tô produzindo agora o excedente o excedente vem pra cá tá vindo 8 quilos pra cá então na última célula não tá chegando até voltar a produzir água aqui ó do geyser de falta 11 ciclos pra próxima atividade dele ó acabou meu meu fertilizante então tem que fazer mais fertilizante já desabilitei aqui a produção de oxilito porque já tem o suficiente né deixa eu ver talvez nesse episódio a gente já comece o próximo foguete já por que essa luz não tá ligando? estranho cadê? entrou o dióxido de carbono ali no bloquinho gás entrou tá vendo? tem dióxido de carbono já nos dois aqui então já tem uma atmosfera estéreo fecha os dois lados cancelo isso aqui e o que nós temos aqui? temos o problema de não ter alumínio né nesse mapa aqui não tem alumínio então vou ter que tirar tudo mas já tá medido já então não tem erro não tem erro aqui é só colocar de volta são os compactadores microbianos talvez eu nem vá usar mas vou fazer né é um numa ponta e outro na outra o fogão churrasqueira um aqui e um aqui e a estação gourmet uma aqui e uma aqui quebradores de ovos também e essa lâmpada aqui quebradores de ovos um aqui e um aqui e a lâmpada a lâmpada pra iluminar tudo né pra manter a produção aumentar 15% a produção uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui faltou a automação ali da última última sensor vamos aumentar a área desse sensor aqui what? elemento errado ter passado alguma coisa aqui que eu não não tava nos planos ah muito bom Marcelo parabéns mais fácil desconstruir e construir de novo ó já posso fazer fruto recheado já só que eu acho que eu não tenho pimenta pouquinho o suficiente pra fazer tudo isso aí que tem disponível e eu tenho que trazer pra cá gás natural vamos lá eu tenho duas opções de gás natural eu tenho aqui mas esse aqui eu tô usando já praticamente o tempo inteiro e eu tenho lá embaixo da onde é a minha produção de que já tá até no esquema aqui quanto eu tenho de gás natural aqui dentro? 109 quilos muito mas é daqui mesmo que eu vou pegar isso aqui é minha produção de plástico eu não pretendo tirar daqui agora isso aqui vem por aqui deixa eu ter uma visão mais ampla aqui do que eu tô fazendo pra não fazer besteira sobe aqui vem por aqui sobe aqui sobe aqui e encaixa nos dois aqui aquela pontezinha de gás uma cetosa uma aqui uma aqui outra aqui esse tudo não existe eu tenho que colocar o grit aqui de novo né? é que gás que eu tenho disponível aqui tudo prioridade 10 que eu tenho disponível pra trazer aqui tem alguma coisa vindo pra cá deixa eu descobrir o que que é pra depois ver a outra era hidrogênio então não vai mais hidrogênio e agora vai ser oxigênio eu não tenho um oxigênio fácil passando aqui aqui fiz algumas coisinhas fora da gravação são coisas que não tem necessidade não de refazer pegar um pouco aqui de oxigênio por exemplo aqui né? aqui eu tive que desligar e fazer de novo aqui porque tinha petróleo aqui no fundo aqui ó ficou petróleo aqui no fundo e acabou atrapalhando ok pronto certo e tem que parar de puxar o oxigênio aqui né? aí beleza caiu petróleo aqui da onde? ah da turbina lá em cima né? dessa turbina aqui ó a temperatura deve estar estabilizando já aqui ó tá vendo? uns pouquinhos essa temperatura vai estabilizar de volta isso aqui vem aqui esse sensor já tá configurado pode ser 11 aqui não tem problema não esse sensor já tá configurado e agora eu preciso de uma energia aqui pode ser aqui? acho que pode pode? pode sim pode ser isso aqui isso aqui tá ligado em duas estações não tem problema não então demorou conecta tudo aqui tudo aqui tudo aqui e pra finalizar pode ser aqui mesmo prioridade 10 já chegou o gás aqui o gás natural não dá não estranho como é que não fez aqui? não fez aqui acelera ok ok agora eu posso configurar isso aqui eu quero tofu quando der barra de lama infelizmente não vai dar pra fazer agora porque eu preciso de grão de trigo das neves aí eu não tenho ele não tá nem ingredientes nem não tenho grão de trigo das neves eu tive mas eu fiz pãozinho fiquei sem nada fiquei sem uma semente vacilei eu ia ter guardado uma semente pelo menos pra fazer a plantação mas não tem problema dá pra pegar no espaço então vamos lá tofu forever o que mais? omelete forever cogumelo frito forever frito de seda grelhado forever ângulo em conserva forever churrasco forever pãozinho macedônia não copia aqui copia aqui e aqui nessa estação fruto recheado enrolado de cogumelo já não consigo fazer mais isso aqui eu consigo que eu tenho chapa mista churrasco e peixe cozido deixa aí pão apimentado preciso do trigo mas deixa aí tofu apimentado e hambúrguer congelante basicamente é isso tá entrando alguma coisa errada aqui o que que é? ah tá eu tenho alguns gases errados lá mas não deve ser muito não deixa eu dar uma olhada aqui deixa eu ver tem 1kg de hidrogênio 10kg de oxigênio e 781g de oxigênio poluído pra resolver esse problema eu posso simplesmente desabilitar essa bomba aqui que é essa bomba que tá puxando esses gases errados aí essa aqui não consegue puxar e com isso tá pronta a cozinha né a primeira fase da cozinha tá pronta agora eu posso tirar isso desmontar 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 estrutura já tá estrutura desmontar desmontar tirar essa escada do cabinho porque agora eu preciso fazer minha automação apesar que no momento mesmo eu não preciso fazer nenhuma automação aqui né eles tão pegando já lá embaixo lá o churrasco eu teria que jogar todo o churrasco que eu tenho aqui pra cima toda a carne que eu tenho aqui pra cima como é que eu faria isso eu coloco aqui logística um autocolector aqui não, não precisa do autocolector aqui eu posso só colocar o carregador de transporte e colocar manual eu coloco um carregador de transporte aqui e esse carregador de transporte vai carregar assim porque aí ele libera um pra cá e um pra cima um pra cá e um pra cima então vai cair carne aqui e cair carne aqui certo? e aqui e aí eu tiro toda a carne daqui que tá armazenada porque eu já tenho carne demais já armazenada aqui embaixo então eu quero mandar a carne pra cá pra essa atmosfera estéreo e aí só vai começar a descer o churrasco constrói aí meu filho se tirar essa carne daqui olha o tanto de carne que tem aqui embaixo e aí agora pra lá eu mando comestível carne permitir o uso manual prioridade 9 e agora eu tiro a carne daqui da geladeira comestível carne vai dar uma esvaziada na geladeira agora hein? se prepara e agora eles vão pegar toda a carne e vão jogar aqui e o trilho vai mandar uma carne pra cada pra cada churrasqueira e o duplicante responsável pela por fazer a comida vai fabricar só que eu só tenho um fabricando é isso? certo beleza esse é o churrasco então por enquanto eu não tenho como produzir hambúrguer congelante enrolar de cogumelas só que eu não tenho a única coisa que eu posso fazer atualmente seria o fruto recheado só que vai duas pimentas pouquinho em cada uma eu não tenho plantação de pimenta nessa base eu produzo bastante água poluída? produzo tanto aqui no no gerador a petróleo né? inclusive foi um vacilo do episódio passado né? eu montei aqui a estação de energia hidrogênio mas eu tinha a minha estação de energia a petróleo que tava toda desativada aqui mano foi um vacilão mas não tem problema no final das contas vai me ajudar porque vai me dar esse tempo pra respirar ainda e aqui eu posso ligar de volta ah é verdade esqueci de mostrar pra vocês que eu fiz um esqueminha pra resfriar aqui mano no episódio passado eu já tinha feito aqui ó eu tô resfriando aqui a a fonte de petróleo aqui com esse resfriador aquático aqui ó olha lá a água tá saindo daqui a 61 69 70 graus ela tá passando aqui ó e aí ela mantém agora isso aqui sempre frio ó tá mantendo ele aqui a 73 72 graus e aí nunca mais agora ele aquece a água que tá dentro dele esqueci de comentar no episódio passado é verdade beleza voltei a produzir petróleo tô produzindo muito petróleo aqui então o petróleo sobe vai pra lá mano eu tô com preguiça na realidade de fazer o sistema aqui pra levar a carne lá pra baixo mas eu preciso fazer né eu preciso fazer vamos lá logística sabe qual é o problema aqui? é que eu não coloquei atmosfera aqui dentro exatamente pelo fato de que aqui dentro as coisas são muito quentes tá vendo tem carne no chão mas ela nunca vai estragar porque tá no vácuo aqui dentro então essa carne que fica aqui dentro ela não estraga quando o duplicante quiser vir buscar ele pega se eu fizer o braço coletor aqui eu teria que fazer no chão pra eu poder criar uma atmosfera aqui e resfriar com esse hidrogênio aqui embaixo tá por enquanto deixa eles levando a carne manualmente lá pra baixo por enquanto ó tá vendo tem carne aqui já dos dois lados caramba já pegaram todas as carnes já 153 mil calorias de carne aqui e 7 mil aqui mais 4 mil mais 1 milhão mais 73 mil aqui é 1 milhão 153 mil 6 mil é tá bem divididinho ficou bem dividido ok a cozinha tá pronta agora é só eles trabalharem né eu preciso de pimenta coquinho talvez eu faça é na verdade é eu vou fazer aqui mas eu vou dividir aqui a temperatura já tá boa pra fazer pimenta coquinho deixa eu ver aqui temperatura aqui ó já baixou pra 31 graus já o oxigênio aqui ó já tá conseguindo baixar bem tá vendo esse oxigênio aqui já já ele vai descer já frio já pra base e aí eu já posso remover todo esse sistema de resfriamento que eu tô passando aqui pela base inteira aqui pelo menos dessa parte superior aqui o oxigênio já vai descer frio então não vou mais precisar me preocupar com a temperatura do oxigênio de descida mas por enquanto aqui tá mantendo bem a temperatura deixa eu ver deixa eu pensar o que eu posso fazer aqui hum eu preciso colocar minhas estruturas de volta de pesquisa né eu vou colocar uma em cada andar aqui vou colocar aqui a de prestação de pesquisa aqui super computador e o planetário virtual aqui certo aí eu coloco ainda aqui uma decoraçãozinha pra cada um pode ser o bloco de mármore ah legal não dá pra construir em cima disso aqui não conta como ah não era isso aqui era a escada desculpa vir aqui tem um blocão de metal aqui de ouro eu tenho ouro tenho né eu produzi bastante ouro nove toneladas um aqui um blocão aqui certo poderia até fazer alguma coisa aqui pra deixa eu ver não por enquanto só isso falta energia 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 mais aqui isso aqui sai será que eu alcanço aqui tem vários cabos de automação aqui delete isso aqui isso aqui que era a minha estação antiga isso aqui fica beleza aos pouquinhos tá melhorando devagarzinho a gente chega lá preciso de mais um ajudando a cozinhar mas não é tão urgente o importante era esvaziar as geladeiras porque tava com carne crua demais e agora eu preciso descer descer o que tá pronto então o carregador de transporte aqui o carregador de transporte aqui isso aqui vai descer pra cá trazendo a comida pronta aqui esse vem pra cá e esse vem pra cá prioridade 10 construam perfeito é isso aí finalizamos a cozinha pelo menos a primeira fase pelo menos a parte então acho que eu vou fazer aqui talvez uma criação de dreco cadê uma criação de dreco aqui deixa eu ver minhas blueprints aqui cadê minha criação de dreco não 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 meu deus quanta coisa acho que é só um toquinho pro outro lado não 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 peixe peixe é essa é essa aqui mas essa é com pimenta coquinho não não quero que eles comam pimenta coquinho essa é do mucura é essa aqui que eu quero cabe aqui está zoando que cabe aqui cabe aqui perfeitamente se for um pro lado também cabe se for dois pro lado cabe aqui assim então já põe pra construir pra eles já começarem a maior parte dessas coisas aqui eu vou tirar e aí eu consigo uma entrada aqui pelo meio consigo uma entrada assim só que eu não quero tirar isso aqui porque eu quero manter esse cloro aqui eu quero manter esse cloro porque eu quero levar ele aqui pra baixo eu vou construir tudo e aí depois que estiver pronto eu desconstruo essa parte aqui de cima que inclusive aqui eu tenho que manter e aí eu vou levar esse cloro de uma vez aqui pra baixo pra plantar o lírio milagroso aí eu deixo eles chegarem por aqui não tem problema depois eu vou só fechando ele só tem um quilo de oxigênio então não dá pra manter tranquilo e aí eu troco o oxigênio por hidrogênio e aí esse cloro vai descer e aí já fica no lugar certo aqui beleza então a gente continua no próximo episódio se vê lá valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma